Ah, vamos mudar esse assunto. Anderson, eu quero saber o seguinte. O que tu ia falar? Tu ia fazer um anúncio sobre umas lojas que vai ter nesse shopping? Tá abrindo um shopping alvorado? Como é essa situação? Cara, sinceramente, cara, já tem várias lojinhas super marotas que estão confirmando presença no nosso shopping lindo, maravilhoso, que vai ser inaugurado em não sei quando. E as lojinhas que estão confirmadas são agora. Ponto ciclista. Vai ter ponto ciclista no shopping alvorado? Vai ter ponto ciclista, meu Deus. Meu, que praticidade, cara. Tu vai lá, levantou a câmera, filhado. Eu vi também, né? Estou muito interessado, não sei porquê. Eu também sou de alvorada. Parece que vai ter uma flora também. Vai ter uma flora? Vai ter a maior flora da América Latina. Porque quem não sabe, a alvorada é a capital mundial da Umbanda aqui, né? Tá faltando a loja mais top ainda. Vai ter uma das lojas mais tops da América do Sul. Uma eu falo a outra. Que vai ser o aviário, né, cara? Então, aviário... Exatamente. Cara, eu vou falar a outra. Chega, pega do lado da caminha aqui, pega do outro lado da caminha. Eu estou entrando como sócio de uma loja, né? Sim. Nós estamos abrindo uma borracharia. Já. Vai ter uma borracharia. Vai ter uma borracharia dentro do shopping. Vai ser no segundo andar, do lado do cinema e do lado da venda de DVD pirata dentro do shopping, vai ter a borracharia do Tivano. O shopping do teu carro é uma coisa assim e sustentável, né? Tu vai ter o seu carro lá em cima, pega uma lomba, sobe lá e entra no cinema. Não, não, não. O pneu desce. Não, e outra coisa... Você dá uma olhada na loja, na subida. Não ia subir. Vê como é que tá o preço da calça e tal. Porque o biólogo sabe, a sustentabilidade tá em voga agora e nosso shopping de aborado vai ter um arroio dentro do shopping pra ter que descartar teu lixo. Exatamente. Dentro do shopping. E vai ser bem na praça da funerária, né? Vai ter uma praça de funerárias. Sim, várias. Várias funerárias, né? Com preços... Uma concorrendo com a outra. A praça de funerária. A pessoa acha que ela é morta, mas... Aqui é um negócio muito bom, né? A da funerária, né? Vai ter um monte de zumbi andando ali, escolhendo seus caixãozinhos. Vai estar todo mundo no setor. Ah, mas eu não perguntei o que vai falar. Vai ter coxo com água no estacionamento? Com certeza o estacionamento vai ter o coxinho com o cavalo, com a tua carrosa, 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 com a tua carrosa,